Música Primeiramente a Deus, ao secretário da educação Marivaldo Romaral, ao vice-prefeito Nendo Caipi e ao nosso prefeito Evandro Almeida Mensagem, enquanto tiver um fancibeiro de pé, sempre haverá a luta diante de todos os obstáculos a ser superado pois um guerreiro de fé nunca gera Só se ir em julgamento Se Jesus está comigo Se Jesus está comigo Se Jesus está comigo Outra vida e quem será Força, raça Fã, si, rei, Bahia, Brasil Música Sai, chama, chama! Que coisa! Música O que é isso? 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 O que é isso?